No episódio do capítulo de hoje da novela Pantanal, eu vou te contar como será a tentativa do Marcelo de deixar o Alcides bêbado para poder interrogar o peão e saber mais sobre Tenório, e também, José Lucas deixa o desespero tomar conta e tenta forçar Juma a ficar com ele, mas o velho do rio aparece para colocar José Lucas no seu devido lugar. Assista até o final porque você vai ficar impressionado com tudo isso e muito mais, mas, continua aí para saber de todos os acontecimentos importantes do episódio de hoje na novela Pantanal. E no episódio do capítulo de ontem da novela Pantanal, o velho do rio diz a Juma que ela o trouxe de volta à vida. Mariana diz à Irma que notou os olhares que ela e Trindade trocaram durante a cantoria. Guta revela a Marcelo que o pai deles é um grileiro e suspeita de que Juma e Alcides saibam mais de Tenório do que eles. Mariana pergunta a Juventino se ele acha possível Madeleine estar viva. Trindade pede à Irma que arrume um barco para eles ficarem a sós, sem ninguém por perto. Zuleika está preocupada com Marcelo. Mariana conversa com José Leôncio sobre a relação de Juventino com Juma. Mas antes de continuar não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da novela Pantanal. Veja agora, tudo sobre o episódio do capítulo de hoje da novela Pantanal. Juma vai contar a Juventino, que o velho do rio pediu que ela ficasse na tapera. A moça também vai falar que o velho pediu para ela e Juventino ter um filho. A Mariana vai revelar a José Leôncio, que tem receio de que Juventino escolha Juma e abra mão dos negócios da família. Para tentar acalmar a vó de Juventino José Leôncio será claro, afirmando que se Juventino desistir dos negócios da família um dos outros dois filhos vão assumir o seu lugar. Mariana, no entanto, vai receber um bilhete de Zaqueu dizendo que ele quer ir embora de Pantanal, depois que Tadeu ficar zombando do jeitinho dele. Marcelo embriaga Alcides para desvendar crime de Tenório. Marcelo vai aproveitar que está na fazenda para descobrir tudo o que envolve seu pai. Ao ver Alcides, ele imaginara que o peão sabe o segredo de Tenório e vai se aproximar para assuntar o passado do grileiro, Alcides estará naquele marasmo de sempre, quando Marcelo chegar com uma garrafa de conhaque do pai. O peão vai dizer que não costuma beber quando está em serviço, mas Marcelo todo irônico falará que ninguém está em trabalho naquele momento, Alcides então, não resistirá e aceita beber com o filho do grileiro e a partir daí, o jovem começa a tirar informações do peão. É gente, parece que o José Lucas ainda não desistiu da Juma, só que dessa vez ele vai passar de todos os limites, o peão vai tentar assediar Juma só que neste momento ele levará uma bronca do velho do rio. Comenta ai, se você acha que Juma deve ficar com José Lucas ou com Juventino, e não esqueça de deixar o seu gostei aqui abaixo do vídeo, e se inscrever no canal. José Lucas levará um puxão de orelha do velho do rio, após ficar com gracinha para cima da menina onça. O ex-caminhoneiro vai agarrar a Juma à força, e quase será atacado por Maria Marroa que defenderá a filha em forma de onça. O peão perguntará para a mocinha sobre os sentimentos dela, e o que ela sente por ele, confusa, Juma vai dizer que não sabe o que é isso, mas sabe que não é raiva e também sabe que não é amor. Convencido, José Lucas vai afirmar que ela gosta dele sim, Juma então ficará nervosa e vai dizer que ama Juventino. José Lucas nada convencido, vai fazer uma proposta para a menina onça, o peão terá cara de pau de pedir que Juma fuja do bioma com ele tem ninguém saber, Juma ficará um pouco pensativa mas no final das contas, ela recusará a proposta. O boiadeiro então, vai tentar agarrar a mocinha contra a vontade dela porém, Maria Marroa chegará para salvar a filha e partirá para cima do abusador que ameaçará a fera com uma faca, neste momento o velho do rio chegará para acalmar a situação, o ser místico vai falar para José Lucas acordar para a vida, e pedirá para o neto respeitar a Juma. Se inscreva e fique sempre por dentro da novela Pantanal. Te vejo amanhã.